Olá, eu sou o BR de Itália e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje tamo de volta com mais uma PS Live e mais uma vez na tier Sword and Shield Overused após o lançamento da DLC Crown Tundra que eu não sei se esse é o nome correto, eu acho que é Crown Tundra, na outra PS Live eu fiquei falando Crown Tundra e é Crown Tundra simplesmente e hoje eu vou utilizar mais um time que eu peguei lá no canal do Fintinator ele fez um vídeo onde ele fez algumas previsões e tal eu tive que fazer algumas adaptações porque tem alguns moves que ainda não tinham sido liberados e tal mas de qualquer forma eu acho que o time vai ser divertido de usar e eu espero que funcione então eu vou procurar a primeira partida, mas eu queria lembrar vocês que a gente tá numa luta vamos chegar a ter 10 mil inscritos até o final do ano e se a gente conseguir esse número eu me comprometo a fazer um vídeo com facecam pra mostrar pra vocês o rosto do cara que tá por trás disso tudo, beleza? então é isso, eu vou procurar a primeira partida e assim que eu encontro o retorno ok, voltamos e a gente vai jogar contra Sceptile Dual Electric eu gosto de Cinderace e de Feromosa nesse jogo tenho medo desse Spectre aqui, mas eu tenho Dark Slariot e eu sou Assault Vest com Bulo, então tá tudo certo a princípio eu vou abrir de Feromosa eu vou abrir de Feromosa que ela é mais rápida do que tudo, pressiona tudo vou mandar o U-Turn não da paz se isso aí for Scarf, daí paciência, eu vou fazer o que? ele é Sesh eu tenho Priority com alguma coisa então lascou-se né, porque isso aí agora vai ser Unburden e o bagulho vai ficar louco mas tá tudo bem, eu vou Lando, porque o Lando não se importa muito com o que esse bicho possa fazer Energy Ball, tirou muito dano nossa senhora tirou muito mais dano do que eu achei que tiraria eu vou manter o Lando vivo talvez não tenha sido uma boa opção ir pro Lando tudo bem, Devour aqui não parceiro tem um Shadow Ballzão da paz porque não acho que esse bicho vai dar One Hit Kill com nada muito pelo contrário, o Crítico tirou isso aí, então tá tudo certo derrubei o Sceptile, que é muito importante formas de ver o Lando eu vou pro meu próprio Lando, direto direto e reto ele clicou nock vou clicar rocks nossa esse nock tirou muito dano nossa isso é Choice Band, velho por que que alguém usaria Choice Band sei lá Choice Scarf nossa isso tirou muito dano do meu Lando, cara, ele tava intimidado tirou 36, cara 33, né, no caso depois ele acabou tirando pera ele tirou 28, tá certo 28, depois 17 mano por que por que ah, dane-se 50% é um bom dano Thunder Waves rápidos segura eu sou mais rápido que você ainda, velho isso aí é pro cara aprender a não usar mais Thunder Waves rápidos mandar mais um SB para a galera Beast Boost então continuo com 400 e lá vai pedrada de Speed mesmo paralisado olha o Close olha o Close se eu não ficar full para, olha o Close se eu ficar full para, olha o Close também dane-se mano, por que? tá vendo? por isso que eu falo tem uns caras que força amizade o cara sacou o Hitran só pra colocar pedras tipo, por que, mano? olha o meu time por que que você tá tão preocupado assim com pedra? qual que é o seu problema, jovem? por que que você tá usando Thunder Wave? todas são perguntas que não teremos resposta só pra deixar ele puto também eu vou clicar rápido de Speed só pra tirar as pedras que ele perdeu o Hitran pra pôr eu vou mandar um U-Turn aqui mais rápido que o vento não! tá tudo certo vou tapar pro Bulo pra tirar o terreno dele primeira coisa segunda coisa eu vou e-Slay zero agora vou mandar o Flash Cannon da Paz vai tirar um bom dano esse Flash Cannon, velho? ou não por que ele simplesmente tá batendo em tudo e agora? agora lascou, né? cortei o Zygarde vou mandar aquele Thousand Arrows violento porque esse Dazzling Gleam vai... é... esse Dazzling Gleam vai explodir o coitado do Zygarde mano, eu não sei o que fazer sinceramente eu não sei o que fazer, cara eu tô agoniado tanquei Zygarde é bem... bem balanceado, né? como podemos observar aqui e agora eu tô preocupado com esse bicho aqui com o Special Moxie explodindo tudo e todos será que vai ser a primeira vez que eu vou ser sweepado por isso? fica o questionamento aí eu vou clicar... eu clico Dark Pulse Partiu Tapo Bulo e eu vou clicar Dark Slare direto isso aí aprende Ice Beam alguma coisa assim Shadow Ball 57 uau! lascou, né? será que o Woodhammer era mais negócio? vezes 2 talvez ih, rapaz não sei porque ele protegeu ele me deu uma puta chance de vitória ali bom aqui vai ser um Double KO só que ele vai vencer porque aquele que vai... eu vou cair primeiro mano, por quê? você continua fazendo isso? oh meu Deus agora ele vai cair? quem vai cair primeiro? eu vou cair primeiro mas... é bom, foi uma boa partida no final das contas mas... difícil eu vou achar mais uma e já volto ok, voltamos gente, tem a Entei ali o cara trouxe uma Entei e uns Updos Galar tá Zygerd explode esse cara e o Setupo na cara do próprio Entei inclusive eu vou abrir de Cinderace eu vou abrir de Cinderace pra já tentar alguma coisa foi o que eu pensei vou clicar em Turn porque ele não vai... hum... foda-se vamos mandar o Pyro Ball aqui é... eu imaginei que ele fosse fazer isso mesmo perdeu o Cinderace de graça tipo... graça... perdeu o Genesect de graça graça? de graça não foi porque... que é o dano que ele causou 90 e por isso que eu acho que esse daqui é um dos Pokémon que vai ser banidos logo Genesect ele é muito bom esse é outro Blazik deve cair a qualquer momento também não deve ficar em Overused por muito tempo não infelizmente ou felizmente também porque é... cara... tá certo que a gente tá testando ainda e esses times que eu tô usando o de ontem e o de hoje eles não são times que foram feitos após o metagame existir né então... é... pode haver uma... como é que eu vou dizer? uma... diferença no que se espera e no que se tem né isso é fato colocar Rocks primeiramente Rocks porque é difícil vamos ser sinceros é bem difícil você fazer uma previsão principalmente porque a gente não tinha noção ainda dos mons novos que a gente ia ter na Tier como por exemplo esse... opa desculpa bati no microfone como esse Galar bicho aí eu vou explodir vou levar ele junto comigo para a casa do cacete exato e agora... o Zygarde praticamente engole ele né o Cinderace ele abriu com isso aí né vou meter um Pyro Ball na cara dele Goni Ê menino esse aqui deve ficar esse eu confesso que deve ficar e tinha bastante gente perguntando sobre se eu achava que... que esse metagame ia ser muito parecido com o metagame de... como é que se chama? o... ufff... meu Deus com o metagame da... de National Dex e eu acho que... não porque aqui não tem Mega e aqui não tem Z-Move vamos ver o que vai acontecer então eu vou achar mais uma e já volto ok... voltamos um time bem legal só coisa broken dá uma olhada seis coisa broken no time aí não tem condições né Arnaldo é... cobre de Cinderace preciso de pedras tentar vencer e não ter priority na equipe me deixa muito agoniado isso é um ponto importante uma equipe sem priority é uma equipe difícil de ser utilizada com... com certa... ah... utilizada bem né vamos ser sinceros essa é a palavra de novo Genesect e eu vou fazer de novo a mesma play clicar Pyro Ball porque a única coisa... a única entrada que ele tem pra Pyro Ball é o Blazik vamos ver... que o resto corre risco de pegar fogo ele não vai querer nada disso aí pegando fogo e o Lando vai tomar uma paulada na meio da fuça se ele não for Scarf e ele vai ficar triste veio Pult pega fogo pra prender a não entrar com Pult toma esse crítico ó... aprendeu também pulo o glorioso Dragon Darts aqui não palhaço ô louco porque essa agressividade toda eu vou voltar a Cinderace mas mano por quê? vou voltar a Bulo de novo vou voltar a Bulo de novo Carcass Lariat ah mano não é possível bicho por que que essas coisas acontecem comigo cara? eu acho que eu nunca tive um Flamethrower meu causando Burn bicho nossa mano nunca na minha vida eu consegui uma merda de um Burn nessa porra ah sai fora bicho sai fora para não tem um negócio que eu fico louco com isso bicho não pelo menos não conseguiu Burn e ele é especial blaze skin especial sem Hidden Power da hora hein esse é o tipo de coisa que a gente não vê todo dia não ah tomar banho também vai pra casa do cacete não fiquei puto mesmo fiquei puto mesmo porque esse Burn pode ter me custado caríssimo custou caro eu tive que sacar alguma coisa de graça sem necessidade sabe isso é complicado eu vou clicar aí o Turn vamos ver se eu perco uma Speed Tie também vai ser muito bom né mano por que velho tentar fazer uma jogadinha aqui agora né ah mano não se tem um cara que tá puto aqui sou eu véi tô muito puto High Jump Drill Run Ice Beam pô da hora mesmo hein muito bom hein parabéns filho da puta olha lá a gente vai jogar contra o Articuno e eles já colocaram um Mini Sprite aqui então eles devem estar trabalhando nas atualizações né o Articuno é voador psíquico eu gosto de Age Slash aqui nesse jogo você topou exatamente na cara daquilo ali vou abrir de Cinderace vou abrir de Cinderace clica aí o Turn vai causar um bom dano é dano neutro mas tá tudo certo por que que ele tá usando isso aí eu não sei também tá aí clica o Registro aí isso aí é Rock Helmet corte o Feromoza vou clicar aí o Turn de novo porque ele não vai ficar né a gente tem que ter fé que o nosso oponente sabe o que tá fazendo então vou clicar aí o Turn ah mano tem um negócio que me dá agonia isso ah que tal eu sacar meu Landrostéria que tal se eu sacar ele de graça e falar tudo bem não tem problema eu enfiar o meu Landrostéria eu não não tem problema tá de sacanagem né fala pra mim que você tá de sacanagem que que esse freezing glare pelo amor de Jesus você não vai falar que isso aqui tem chance alta de eu não lembro o que que faz esse troço 10% de congelar é só 10% tá tudo bem pega essa olha essa técnica pega essa hein esse Shadow Ball deve levar isso aí já era pra ter caído eras atrás mas ele resolveu por algum motivo tacar o foda-se não, não importa né 52 deu o Fireball eu queria tanto dizer que isso aí não vai incomodar o Zygarde mas eu sei que ele vai clicar em Fireball e vai dar Burn Carthquake eu sei que ele vai trocar pro próprio Lando né mas eu vou manter o Earthquake vai que por algum motivo nossa eu tentei predicar esse cara e me arrependi tanto tanto por que que ele cara eu podia clicar esse beam todos os dias da semana todos os dias da semana ele veio o Kyurin explodir aqui dane-se sai da minha vida some vou feromosa aqui agora porque eu vou independente do que ele entrar eu vou explodir uma paulada vou dar uma cacetada não importa ah ele veio dane-se vai tomar um S-Bin no meio da fuça vai tomar uma paulada no meio da cara é isso que eu vou fazer Articuno Galar toma esse S-Bin aqui por favor Scarf Scarf acho que não vai tocar muito meu Zyger então posso subar eu acho né tem 10% de chance de freeze só o freezing glare é do tipo psíquico né base 90 em tese não era pra me dar muito trabalho né vamos ver na prática 38 38 essa é o isso não deveria me dar trabalho ficar mais um Dragon Dance pra passar isso aqui e eventualmente qualquer outra coisa que ele possa ter pra me dar trabalho o Thousand Arrows vai levar mas é de agora pra frente é só alegria você tem Sucker Punch? talvez talvez tem eu ter clicado o Toxic? devia mas eu vou predicar o cara depois do que ele aprontou até agora por que diabo eu faria isso? em teoria meu Tapo Bulo junto com o Cinderace deveria deveria ganhar o jogo pra mim mas a gente sabe que não é assim que funciona né é... o Specter não vai entrar o Specter aqui né é... ele não sabe meu set também ver se ele estila vou diretamente pro Cinderace Hard Cinderace vou mandar aquele Pyro Ball Violência não sei que ele vai clicar se ele clicar Flamethrower a gente tá bem não sei sei não hein você foi pro Flint mesmo velho é isso? é... acho que ele não tinha muita opção também vamos ser sinceros ele não tinha muita opção não não o Pyro Ball é... porque eu imaginei que ele fosse fazer alguma gracinha ele vai fazer outra gracinha sei que ele vai clicar isso aí até o dia de amanhã agora vamos para o Tapo Bulo em tese eu devo tá bem mas eu posso tá errado ah... eu não acredito bom... em tese se eu pegar uma roll normal é pra eu ganhar pé ufa que jogo hein vou achar mais um e eu já volto ok voltamos em a gente vai jogar com outro time que tem Articuno Articuno começar de Lando botar Rocks nesse troço de Regelec Karrox Lando e eu vou Hard Feromosa Codefog como eu imaginei clica aí o turn porque eu acho que ele não vai ficar é... não sei porque Tandros é a entrada pra Feromosa mas tudo bem eu vou clicar em Stealth Rock de novo tem que tomar cuidado com aquele Regelec porque aquele bicho é mega rápido ele veio pro próprio Lando e eu vou Feromosa de novo às vezes ele clicou nock perdi minha bota mas agora eu vou clicar em cima desta vez eu não sei porque você tá fazendo isso mano não sei por que diabo que o Tornados é a entrada nós não sabemos eu juro que eu gostaria de saber mas eu não faço ideia por que que você tá arrumando isso não sei vou mandar o Close Combat Goni Feromosa né Feromosa é um bichinho bem sossegado de lidar o meu oponente forfeitou vou achar mais um e eu já volto ok voltamos e eu gosto muito de Zygerd nesse jogo Zygerd vai ser lindo eu já vou abrir de Cinderace porque eu acho que Cinderace é um bom é, Cinderace é um bom lead eu consigo pivotear eu consigo clicar gank por exemplo nessa porcarinha aqui exato começar com gank shot se bem que gank shot erra vou clicar em turn oh não turno 1 fucking turno 1 velho nossa senhora bicho vamos lá obrigado isso é defensivo caramba velho todo mundo tá usando isso defensivo por que bicho Feromosa ele não sabe o meu set acho que isso que é o mais importante Goni acho que ele achou que eu ia é não preciso por que que ele tem dois dual screeners por que que ele veio o Landrus ele é Yacht ele tem que ser Yacht Berry não eu não vou não tô nem aí olha lá sabia olha o nome do mano eu vou achar mais um e eu já volto ok voltamos e olha lá olha Zygard e olha o time dele eu acho que Zygard pode ser bom a partir do momento que eu me livrar disso eu vou abrir de Feromosa que Feromosa é bem balanceado né eu vou abrir de Galar Zapdos será que isso é Scarf será que eu já mando um Ice Beam logo de cara vou mandar 62 Reverd vai cair agora pra recoil não caiu pra recoil mas caiu pra Life Orb ótimo bom me livrar daquilo ali foi positivo vai não foi o melhor dos mundos longe disso mas tá tudo bem rolando agora e o Cartana caiu Turn aqui Sleep Blade não vai tirar tanto se eu tirar esse Band mano ave Jesus Cristo eu vou clicar e o Turn de novo que ele vai vim Lando exato isso é defensivo pelo jeito o Zygard clicar Sub no Toxic ou no Rox ou sei lá eu não acho que esse Lando vai conseguir fazer alguma coisa contra o meu Zygard exato posso clicar DD o Zygard o Zygard o Zygard agora eu clico o Tows and Arrows duas vezes pelas minhas contas deve dar bom pode ser que esteja errado pode tudo bem ufff meu Deus que dano é esse? é agora agora lascou pro meu oponente né tá certo que ele tem Genesect que vai tankar um mas ele veio Lando tá aí uma coisa que eu não entendi ó eu vou clicar Tóxica nisso aí tá agora eu vim pro meu próprio Lando vou colocar Rox isso aí tá com uma ah ele é Leftovers já mostrou mas eu vou colocar Rox mesmo assim perdi duas coisas de pressão ofensiva muito grande no meu time mas por outro lado Cinderace tá começando a ficar perigoso né pra ele no caso pra mim não Rox do um lado Rox do outro eu vou explodir agora só na explosão porque eu explodindo a não ser que ele entre Hitron qualquer coisa vai tomar um bilhão desse Explosion e é isso que eu espero dano é dano também né no final das contas é e o Cinderace tá ficando bem perigoso lava plume lava plume se eu tivesse Zen Headbutt a coisa teria ai Genesect não o Tancu velho eita pega ainda bem que eu tenho o Cinderace aqui rapaz do céu olha que perigo bicho vou soltar vou lançar a Braba agora vou lançar a Braba Genesect coitado do Genesect bom ele entrou e não tomou dano pra Pedra né ah não ele tomou sim tomou dano pra Pedras vamos aguardar essa vai ser a última partida do vídeo eu confesso que é eu não tenho muita certeza se eu gosto desse formato com um monte de coisa roubada igual tá mas também não vejo muito problema tem o Landorus vou Hard tá pro Bulo se ele clicar em Turn tá tudo bem porque ele vai vir na Ganável certo? exato eu vou clicar na E3 Madness, dane-se uuuuh mais rápido do que tudo que eu tenho e é aqui que perdemos certo? é aqui que perdemos mas eu vou E-Slash no Sludge Wave nice vou clicar Shadow Ball não tenho certeza se o Fire Blast vai me levar em 1 uuuuh levou e sobrou levou e sobrou e aqui eu vou clicar Pyro mas cara, contra Naga nada eu nada nada eu podemos fazer Naga eu podemos fazer é isso não tinha muito o que ser feito aqui nada ganado eu é, eu devia talvez ter é, isso aqui deve ter Draco também que é Mast Plot, Sludge Wave, Fire Blast ah não, ele deve ter Draco é, aqui não tá fácil não bom bom gente é isso terminamos mais uma live eu nem contei mas acho que deve ter sido score negativo e enfim vamos ver se nos próximos lives a gente consegue engrenar uns resultados melhores mas de qualquer forma espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal ativar as notificações eu vou ficando por aqui um grande abraço e valeu tchau